Em relação a esse problema dos equipamentos de segurança, existem duas linhas, ou particularmente uma linha, que é a Kombi, que é um produto que não tem concorrência aqui dentro e que não tem como adaptar o equipamento de segurança. Então, este, digamos, é o maior problema que nós identificamos, porque a Kombi terá que ser extinta e será onde haverá mais demissões. Então, embora as demissões poderão ser absorvidas, existe uma outra alternativa que vai ser estudada, não há nenhuma decisão em relação a isso, e com a qual a alfávia, como um todo concorda, poderá ser repetida aqui pelo presidente Luiz Moan, que é criar uma excepcionalidade para a Kombi. A Kombi, na verdade, ela não é exatamente, não é uma caminhonete, não é um automóvel, não é um veículo, é uma Kombi, é um produto diferente. E ela não tem, não tem similar. Então,